O anúncio da parceria com o Azuris Futebol foi realizado na manhã desta quinta-feira no Largo da Liberdade, em Pato Branco. O Azuris é um clube com gestão empresarial que atua na captação de novos talentos do futebol, utilizando metodologia profissional e alto desempenho. A parceria vai permitir que a torcida vá ao estádio Os Pioneiros e volte a ver a bola rolando. A equipe vai se chamar Azuris Pato Branco Futebol de Campo. O vice-presidente do Azuris, Robson Ramos, destacou que a empresa já sabe o potencial que Pato Branco tem no futebol de campo e o trabalho começa no início do novo ano. As atividades do profissional, a gente inicia em maio, porém já vai planejar junto com o Paulo, que é o secretário de esportes, para que a gente consiga já, a partir de fevereiro, fazer um trabalho mais na parte social, na formação da base, para que a gente consiga trazer a oportunidade aos jovens atletas aqui e daqui a gente selecionar bons meninos para fazerem parte do elenco do Azuris para jogar já o Paranense Sub-15. O presidente do Azuris, Pedro Weber, também participou do encontro em Pato Branco. Agora a gente começa a estruturar esse projeto profissional, que é uma coisa bem de longo prazo, e isso que o pessoal tem que entender também que é uma construção devagar, que a gente vai começar a disputar a terceira divisão do Paraná, mas assim, de uma forma bem consciente, com estruturação financeira, bem de forma saudável, utilizando todo o nosso network no futebol de trazer bons jogadores para disputar essa competição. A parceria vai permitir que Pato Branco busque no futebol de campo a notoriedade que já tem no futsal. O prefeito Augustinho Zucchi destacou que o projeto vai reconstruir a história, que já foi destaque no cenário do futebol profissional. Um projeto bem feito, com pessoas que entendem do recado, para que a gente possa, aos poucos, voltar, não, entrar nesse cenário para valer. Não apenas colocar um time, vamos disputar a segunda divisão, e depois acontece o que muitas vezes aconteceu, de não ter o time condições de se fortalecer para que pudesse realmente estar a ponto de disputa.